E aí pessoal, beleza? Rede Jota na área. Hoje estamos aqui para ensinar você a fazer um ovo de Páscoa em apenas dois minutos, pessoal, beleza? Em apenas dois minutos você vai estar fazendo o seu maravilhoso ovo de Páscoa aí para comer já no próximo domingo, beleza? Então, vamos lá. Então, vamos lá, vou passando a receita para vocês aí. Coloca o chocolate picado, né? Compre um chocolate em barra aí, deixa ele bem picadinho numa tigela de vidro e derreta aí em banho-maria ou no forno-micro-ondas, tá certo? Se você for usar o forno-micro-ondas, você coloca apenas 50% da potência dele e deixa mais ou menos um minuto só no máximo, senão ele vai queimar o chocolate e vai estragar, tá certo? Em seguida você vai precisar fazer um temperamento do chocolate, senão na hora que você montar o ovo ele vai derreter, tá certo? Então isso é muito importante. Então você vai ter que pôr esse óleo, esse óleo não, seja, chocolate derretido aí numa tigela, né? Depois que saiu do micro-ondas, derretido, você vai pôr dentro de uma outra bacia, né? Uma bacia maior aí com água fria, né? Na torneira, não é gelada, a água fria. Você põe dentro assim, vai mexendo, né? Vai mexendo o chocolate pra esfriar, um banho-maria assim na água fria, pra esfriar um pouco, tá certo? Até chegar mais ou menos aí em 24 graus. Depois disso, né? Você vai pegar a sua forminha, né? Se eu comprar a sua forminha aí em algum lugar, você vai colocar o chocolate dentro com a colher, passa com a colher ou com um pincel, né? Você pode passar com uma colher que é mais rápido. Passa naquela forminha que você compra aí nas lojas e põe uma camada e põe no freezer. Deixa lá uns dois minutinhos no freezer até ficar um pouco duro. Depois você tira, coloca mais uma camada, né? Mais dois minutos no freezer. Depois mais uma camada, mais dois minutos no freezer. Aí você vai vendo aí, ó. Tanto que você quer aí, quanto mais camada você pôr, mais grosso vai ficar o ovo, tá certo? Então, você coloca... Pode fazer uma camada aí de dez camadas aí pra ficar um ovo bem grosso se você quiser, né? Mas aí fica à sua vontade. Depois disso, né? É só você tirar da forma, né? Tira as duas partes, né? Se você tiver só uma forma, você faz uma de cada vez. Se você tiver as duas, você quer fazer as duas de uma vez. Depois junta ele e coloca numa embalagem, num papel meio bonito e pronto. Só curtir. Feliz Páscoa pra todo mundo. Certo, pessoal? É isso aí, então. Bem simples. Não tem segredo nenhum. Boa Páscoa pra todo mundo. Boa Páscoa pra todo mundo.